Há mais de 20 anos, Silvio Santos e sua filha, Patrícia Abravanel, foram sequestrados. Na época, a reação de Patrícia após ser libertada causou estranheza, já que ela deu uma entrevista sorridente, dizendo que perdoava os criminosos. Ela contou que estava com a Bíblia e que um dos sequestradores escreveu, Você é a melhor pessoa do mundo. O discurso foi caracterizado como uma espécie de compaixão pelos criminosos e a síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se apega ao criminoso virou o debate. Posteriormente, a filha de Silvio negou que tivesse sofrido o quadro. Você acredita que ela esteve com a síndrome ou não? Curte e me segue para ver mais vídeos assim.